Olá queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar a tele 25 perguntas aleatórias. Estão curiosos pra saber quais são as perguntas? É só continuar. Bom, eu vou tá olhando aqui pra baixo, tá? Que eu vou tá lendo a pergunta. Vamos lá. Número 1. Com o que você não pode sair de casa sem? Gente, o que eu não posso sair de casa hoje sem, hoje em dia na verdade, né? É o meu celular. Eu não vivo sem ele. Qualquer lugar que eu vá, eu tenho que estar com o meu celular. Ainda mais fora de casa, né? 2. Marca favorita de maquiagem nacional e internacional? Nossa, eu tenho várias marcas preferidas, mas como é só uma de cada, né? Então eu vou falar uma nacional e uma internacional. De nacional, eu amo a VON. Amo, sou apaixonada. E de internacional, a Naked. Apesar que eu só usei as paletas da Naked, mas eu gosto muito da marca. 3. Qual é sua flor favorita? A minha flor favorita, com certeza, é rosas. Eu sou apaixonada por qualquer cor de rosa, mas eu sou apaixonada por rosas. 4. Loja de roupa favorita? Eu não tenho uma loja de roupa favorita. Eu amo Renner, C&A, Riachuelo. Aonde tem essas lojas, assim, com esses looks mais despojados, uma coisa mais barata, né? Vamos falar a verdade. Eu gosto. Então eu não tenho uma loja, assim, preferida. 5. Perfume favorito? Gente, eu não tenho, assim, perfume favorito, tá? Todos que eu tenho, eu amo. Então eu não sei falar, assim, um único perfume favorito pra vocês. Mas o que eu mais gosto é de perfume doce. Então o meu favorito, o meu perfume favorito seriam os doces. 6. Salto ou rasteira? No momento eu prefiro rasteirinhas, sapatilhas, tudo que seja confortável. Então eu não gosto muito de salto, apesar que eu tenho vários, mas eu gosto mais das rasteiras. 7. Cor favorita? Nossa, gente, eu tenho várias cores favoritas. Eu gosto de rosa, azul, roxo. Tenho várias cores favoritas. Mas, assim, se for pra mim escolher uma só, com certeza é a rosa. 8. Você bebe energético? Bebo energético, mas não, assim, rigorosamente, sabe? Eu sou a pessoa mais controlada, bebo de vez em quando energético, não é sempre. 9. Qual o seu hidratante favorito? Ai, meu hidratante favorito, com certeza, são os da Vitória Secrets, que é aqueles hidratantes que você passa no corpo e fica com cheiro o dia todo. Então, com certeza, os meus hidratantes são os da Vitória Secrets. 10. O que não pode faltar na sua bolsa? Bom, o que não pode faltar na minha bolsa? Caneta e um papel. Não pode faltar na minha bolsa. Porque caneta e papel, aonde você vai, às vezes, você precisa anotar alguma coisa rápido, assim, você não tem, aí você vai procurar o celular e também não tá na bolsa, né? Então, o que não pode faltar na minha bolsa é caneta, papel e celular. Os três não pode faltar. 11. Você se irrita fácil? Bom, eu, confessando pra vocês, sinceramente, sim, eu me irrito muito fácil, é muito fácil tirar eu do sério. Porque eu sou o tipo de pessoa, assim, ó, brincadeira tem a hora certa, momento certo, pessoa certa pra brincar. Então, quando eu não tô naqueles dias legais de brincar, eu me irrito fácil, a pessoa vem brincar comigo. Então, sim, eu me irrito fácil. E muito fácil. 12. Você errói unhas? Nossa, demais da conta. Olha isso. Nem unha não tem mais, né, minha gente? Só tem o cotoco do dedo. Sim, eu roubo muito. 13. Você já chegou perto da morte? Graças a Deus, não. E nem quero chegar perto. Quero que ela fique bem longe de mim. Porque, nossa, é uma coisa que eu tenho mais medo, seria da morte. Então, não, nunca cheguei perto dela. 14. Onde você estava há três horas atrás? Eu tava aqui na minha casa mesmo, recolhendo a roupa do varal, que não é muito legal, né? Mas eu já tava em casa. 15. Você está apaixonada? Sim, eu estou muito apaixonada. Sempre estive. Faz cinco anos que eu estou apaixonada pelo meu maridão lindão, que eu te amo. Então, sim, eu estou mega apaixonada. 16. Qual foi a última vez que foi ao shopping? Semana passada. Olha o vício da pessoa, né? Faz uma semana só que eu fui. 17. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Filme não, mas eu estou assistindo séries. Não sei se pode entrar nesse assunto, mas filme não. Eu assisti... Tô assistindo, na verdade, aquela série chama American Horror Story. Então, eu tô amando. Tô na segunda temporada. Estou pirando. 18. O que você está vestindo agora? Nossa! Tô vestindo uma blusinha assim, ó, de uma alça só. E um shorts, bem de boa pra ficar em casa gravando vídeo. Então, é uma blusinha e um shorts. 19. Última comida que comeu? Nossa, minha última comida... Vocês vão morrer. Porque a última coisa que eu... A última comida que eu comi foi... Agora de pouco, que eu acabei de almoçar e vim gravar pra vocês. Foi yakisoba de camarão. Gente, eu sou apaixonada. Eu amo de montão, sabe? Se eu pudesse comer todo dia, eu não ligaria. E sem engordar, claro. 20. Qual o seu animal preferido? Ai, gente. Meu animal preferido é coruja. Como vocês sabem. Eu sou a louca da coruja. Se eu pudesse, eu teria uma em casa. Várias, na verdade. Não uma só. Porque eu não iria me contentar com uma só, né? Eu queria várias. Várias espécies. Principalmente aquela branca, sabe? Ai, eu já fico louca imaginando eu tendo uma coruja, né? Mas, como eu não posso... Vamos encher a casa de objetos de coruja. 21. Qual seria as suas férias dos sonhos? Ai, gente. As minhas férias do sonho, com certeza, seria ir pra Dubai. Ficar uns dois meses lá. Isso seria as minhas férias do sonho. Eu sempre tive vontade de conhecer Dubai. Mas, todo mundo fala que lá é um lugar caríssimo. Caríssimo. Então, eu acho que esse sonho só vai ficar em sonho. 22. Quais seus planos para hoje à noite? Bom, os meus planos pra hoje à noite é ir pra casa. Casa da minha sogra. Curtir a minha sogra e meu sogrinho. E, sei lá, dar uma volta com ele, sair pra comer e se divertir, né? 23. O que você está ouvindo agora? Não só eu, como vocês também devem estar ouvindo aí, né? Latidas de cachorro. Que eles não deixam eu gravar os meus vídeos. Só fica latindo, 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 latindo. Então, o que eu tô ouvindo agora é latidas. 24. Você coleciona alguma coisa? Eu não sei se seria colecionar, mas há muito tempo atrás, eu colecionava folha de fichário. Nossa! Eu era a louca. Eu trocava folhas, sabe? Ah, eu não tenho essa. Você não troca por essa pra eu completar minha coleção, sabe? Então, eu tinha muitas. Eu tenho uma pasta com mais de 500 folhas. Eu tenho até hoje essa pasta. Não uso nenhuma e não deixo ninguém usar. Que eu vou passar de geração pra geração. Então, eu colecionava folha de fichário. 25. E última. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Bom, essa pergunta, quando eu li ela na tag, eu fiquei pensando no que responder pra vocês. Eu acho que eu não mudaria nada. Porque assim, eu acho que Deus coloca certas coisas na nossa vida que a gente, às vezes, precisa passar por certas coisas pra gente evoluir. Não seria a palavra certa pra usar, mas pra gente crescer. Tanto espiritualmente, quanto psicologicamente. Então, eu não mudaria nada. Eu acho que tudo que Deus fez na minha vida, coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos. E o que ele tem feito pra mim está ótimo. Então, eu não mudaria nada. Então, foi esse, meninas, a tag de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo. E, claro, se inscreva no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!